Ministro Alexandre Padilha, de Porto Alegre, a gente volta para cá, só que agora para Goiás. Vamos à posse, conversar com a Rádio Cultura FM de posse em Goiás. Ivan Valente, bom dia. Bom dia, Kátia. Bom dia, ministro. Bom dia, Ivan. Um prazer falar com vocês. A nossa região, a região Nordeste, foi uma região que ficou esquecida pela capital do estado, Goiânia, e o Distrito Federal não adotou. Nós estamos apenas 320 quilômetros de Brasília, e fomos manchetes do jornal do Correio Brasileiro com a doença que era do século passado, do milênio passado. A gente gostaria de saber quais são as ações que o Ministério vai tomar, principalmente com relação às casas que ainda, as pessoas estão habitando em casas de adobe, e há uma contaminação ainda muito grande, com aproximadamente 2 mil pessoas infectadas pela doença de Chagas, que é uma doença ainda que deveria estar erradicada no Brasil. A gente gostaria de saber do senhor quais são as providências que o Ministério pode tomar em relação a essa doença. Bom dia, Ivan. Bom dia a todos aí de posse. A doença de Chagas vem reduzindo bastante no Brasil ao longo dos últimos anos, fundamentalmente porque ela está relacionada às condições de moradia das pessoas. Então, o grande programa habitacional, tanto o Minha Casa Minha Vida, como os programas de habitação rural, são as grandes prioridades na área rural, exatamente nos municípios com maior endemicidade para a doença de Chagas. Então, tanto o Ministério das Cidades, quanto o Ministério de Desenvolvimento Agrário, estão absolutamente à disposição para projetos, no caso do município de posse, no caso dessa região, para obras que possam reduzir a presença dos vetores próximos às pessoas. A segunda questão, o Brasil é o único produtor no mundo inteiro do único medicamento que existe hoje para a doença de Chagas, o chamado benzinidazol. O Brasil garante o abastecimento para todo mundo. No começo do ano passado, o Brasil garantia o abastecimento para toda a América do Sul, garantia o volume que era solicitado pela Organização Pan-Americana de Saúde, e a OMS, em junho e julho do ano passado, pediu para que o Brasil passasse a produzir para o mundo inteiro, porque nenhum país do mundo continuava produzindo medicamento para a doença de Chagas. Agora, uma coisa muito importante, vocês têm um papel importante nisso, porque isso ajuda a orientar a população. Às vezes se passa a ideia de que esse medicamento, ele é um medicamento para ser tomado ao longo da vida, ou em qualquer momento, que pode reduzir os riscos cardíacos, os outros problemas da doença de Chagas. Mas não é assim, esse medicamento é específico para o que nós chamamos da fase aguda da doença, no começo da infecção, que é quando o parasita está circulando no corpo da pessoa. Depois, quando a pessoa está mais velha, ela tem problemas cardíacos, problemas intestinais, tanto no que a gente chama do esôfago quanto no intestino, e aí as condutas são ou mais cirúrgicas, ou mesmo condutas de medicamentos que ajudam a reduzir o sofrimento que o coração possa ter. Por isso que a melhoria dos projetos de moradia, o Minha Casa Minha Vida, os projetos de habitação rural, o Ministério do Envolvimento Agrário estão priorizando para isso, é o decisivo fundamental, porque evita que a pessoa venha a se infectar pela doença de Chagas ainda na sua casa. Ivon Valente, da Rádio Cultura FM de Posse, em Goiás. Você tem outra pergunta? Tenho sim. Sr. Ministro, nós estamos na região onde temos 10 piores IDH do Estado, as cidades aqui. E a gente vê, com relação ao atendimento hospitalar, uma precariedade. E a melhor saída, inclusive parece que é incentivada pelos prefeitos e alguns políticos da região, é uma ambulância que vai levando os pacientes para Brasília ou para Goiânia. Chega aí, a situação também é muito complicada. O governo federal não tem um planejamento para melhorar essa condição, evitando que as pessoas fiquem sofrendo e morrendo nas estradas aqui para Brasília ou para Goiânia? Essa prática da ambulância é a pior saída, viu, Ivon? Eu diria. Lógico que o Ministério da Saúde tem uma série de ações, recursos, dependem muito do Estado e do município para que isso aconteça nos municípios. E uma grande preocupação que nós temos hoje é poder permitir e incentivar que mais médicos trabalhem nas regiões economicamente menos desenvolvidas. Por isso, nós temos duas ações. Uma é uma nova regra do FIES, que é o crédito educacional, aquilo que o Ministério da Educação empresta para uma pessoa durante a sua formação, na faculdade de medicina. Nós criamos uma regra que é se a pessoa, depois de formada como médico, se ele trabalhar num município mais pobre, que nessa região está classificada como desses municípios, ela desconta da dívida que ela tem com o Ministério da Educação ao longo, o tempo que ela trabalhar, ela desconta para de pagar nessa dívida, como estímulo para que o médico vá trabalhar nessa região. E o outro incentivo é o PROVAB, que é esse programa que agora no mês de fevereiro encerra as inscrições, onde o profissional, o médico que for trabalhar no município, em posse, nessa região, ele vai ser supervisionado pelo Ministério da Saúde, por instituição de ensino durante um ano, e o período que ele trabalhar, ele ganha pontos na hora de prestar a sua especialidade, a chamada prova de residência, também como estímulo para levarmos mais médicos para o interior do país. O fundamental não é termos ambulância para trazer as pessoas, é levar os médicos e os serviços de saúde mais perto de onde as pessoas vivem.